A Escola do Legislativo Fluminense vai oferecer esta semana o curso Administração de Campanha Eleições 2022. As aulas vão acontecer nesta segunda, terça e quarta, das duas às cinco da tarde no auditório da Elerge. Mais de 170 pessoas fizeram inscrição para o curso, que está sendo 100% presencial. Cíntia Pérez é assessora parlamentar e já cursou a pós-graduação em processo legislativo da Elerge. Agora quer se preparar para a campanha deste ano. A organização de campanha, todo o trâmite que envolve uma campanha, os riscos dentro das questões eleitorais, eu acho que é importante para todos nós que estamos enganjados no processo eleitoral, estarmos cientes e conscientes de tudo o que vai ser passado aqui hoje neste curso. O professor Gustavo Montez é especialista em contabilidade eleitoral e partidária. Ele explica que durante os três dias de curso serão abordados temas importantes para quem vai trabalhar nas campanhas eleitorais deste ano, como registro, propaganda, arrecadação, gastos e prestação de contas. Antigamente não tinha tanta preocupação com a prestação de contas, principalmente com a prestação de contas, de como é utilizar o recurso, como é que é gastar e como é que é apresentar esse gasto. E agora as pessoas estão mais preocupadas. Sabem que isso dá sanção, sabem que mais tarde pode dar problema, então elas vêm até para aprender, para saber o que fazer para não cometer certos erros que já foram cometidos no passado. Música Música Música